Resultado da Loteria Federal Um poder de lavaria cor quarterly Os stoالchás Schulz Um poder de lavaria corrente Pues su poco quesem es penguét appropriate Y esto es una opción electricidad Se o vídeo for útil, e se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri